Fala, galera! Mais um vídeo do canal. Desenvolvido aqui pra continuar uma ação. Eu falei que até eu continuo uma ação, galera, que o Herobrine entrou no meu mundo. Galera, aqui eu vi um vídeo interior que o Herobrine apareceu no meu mundo. Eita, peraí. Propaganda chata. Então, é muito simples. Essa propaganda... Então, é muito simples. Eita, bugou? Tô bugado, galera! Alguém me ajudou? Tô bugado! Aí, foi. Galera, essa... Galera, a gente precisa ser mãe de escravidas que a gente não pode deixar o Herobrine tentar nos matar, galera. E vocês viram o que eu tô quer feito? Que era o Herobrine. Que... No vídeo interior, né? Que eu não tava com nenhuma o feito. Mas agora... O que é isso aqui, galera? Eu não quero... Eu não vou comer, né? Ixi, não dá pra comer, peraí. Ai, gente, você vai ficar com fome, galera. Pra fazer comer isso daí. Mas a gente vai comer mais tarde. Mais tarde. Falei errado ainda, mas... Eu falei, eu falei mais tarde. Mas é mais tarde mesmo. Acontece, vamos explorar aqui o nosso mapa. Ele é bem vazio mesmo, sabe? Você não imagina? Mas ele é bem vazio mesmo. Ele é muito vazio. Só o sítio escuro do... Bocaia. Só o sítio escuro do... Bocaia. Só o sítio escuro do... Bocaia. Bocaia. Agora, isso... A gente vai dar umas voltas aqui. Agora, vamos ver o que que tem aqui. Vamos ver aqui, ó. Só tem o quarto inteiro mesmo. Então, vamos procurar outra coisa. E, galera, lembrando, galera, que isso daqui... É, não tá na perna, não, que no outro vídeo tem uma aparição do Herobrine. Deixa eu ver. Eu posso correr fininho, por acaso que eu tô correndo, tô ficando com fome. Isso é muito estranho, galera, é muito estranho ver. Aventura é emocionante, minha primeira tocaia foi um grande sucesso. Não, seu começo daqui vai dar vida. Espera aí, galera, que já volto aqui que vai pra tirar os efeitos. Abuso, abusos. Eu não teria conseguido nada sem você me orientando. Ok? Acontecemos a caça de animais. Morreu. Ahá, morreu. Agora vamos testar. Ai, o que é isso? Socorro, socorro, galera, socorro. O que é isso? Claro que é isso, socorro. Socorro, galera, socorro, galera. Eu tenho que jogar, tenho que jogar a minha casa. Galera, o que é isso? Eu tô muito bom aqui. Socorro, socorro, socorro. Eu não devia estar comendo isso, galera. Socorro, eu tô morrendo, galera. Eu tô morrendo, galera. Agora ninguém me ajuda, eu tô morrendo, galera. Eu tô morrendo, eu sou que vou... Socorro, eu vou maquiar, maquiar, maquiar. Ah, eu quero fazer. Ah, não, eu vou morrer. Eu tenho que voltar pra casa, galera. Tenho que voltar pra casa, tenho que voltar pra casa. Eu vou dar mais ideia. Ah, tô com veneno. Socorro, vem me ajudar, galera. Eu tô... Deixa eu ver a câmera aqui. Socorro, galera, socorro, socorro, socorro. Eu fiquei todo vermelho. Galera, pra ir mais uma ideia, eu comei isso. Cês viram, galera, que o Jornal Brayley não está de brincadeira. Mano, vou até guardar esse... 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 Esse escuro aqui, mano. Caraca, mano, ele é muito violento. Caraca. Então, galera, você vê que isso foi vento, faz muito pisar. Pera aí. Essa galinha aqui, ó. Tá com um estranho, tá meio estranho. Mas... Tudo bem. Eu tô caindo. Galera, o Jornal Brayley. Ah, socorro, galera, o Jornal Brayley. Galera, cês viram isso? Jornal Brayley, olha só aqui. Será que ele tá aqui dentro? Pera aí. Deixa eu ver. Jornal Brayley, olha só aqui dentro, socorro. É, cês viram isso? É o Jornal Brayley, de verdade. Ele tá me descendo. Acho melhor não que esse daqui. Galera, cês viram que essa saga, ela não para, não. Galera, até mais isso, galera. Se você quer que isso continue, deixa o like, se inscreve no canal. Até mais e fui, galera.